Olá galera, vamos fazer um gameplay aí, desse demo aí, que foi liberado hoje galera. Então é isso aí, vamos dar início no jogo aí, vamos ver como é que é. Assim que o jogo tá muito top, pelo menos pelo demo né. E esse jogo vai tá liberado em abril galera, 3 de abril. E esse 3 de abril já vai tá liberado aí pra download aí galera, vamos ver aí. O jogo tá rodando em 4K hein galera, 60 firmas por segundo. Carlos, eu não pensava nem perguntar para encontrar uma jovem jovem seu nome. Ela é uma alíta criativa de RPD, Táticos e Serviço de Táticos e Serviços. E o maluco, ele já tá todo arregaçado já. Eu sou o BCS, o líder de platoon, Mikhail Victor. Minha equipe foi enviada aqui para salvar o Serviço. Maluco já, já foi mordido já. Lembrando galera, que esse daí é só um demo que foi liberado aí, pela Capcom. Esse mês aí, dia 19. Tá de graça pra todo mundo abaixar lá hein galera. Nossa mano, tem um monte de gente de quarentena dentro do trem. Ou será que já é zumbi já? Cara de pau do velhinho né cara? Supercop. Aqui você vai, nós podemos usar isso para ficar em contato. Eu sei o que é uma rádio. Tá bem, do maluco ali, mostra tudo lá. Ok, a primeira coisa é a primeira. Nós temos que pegar o seu lugar. Vamos lá para a rua, você vai encontrar suprimentos lá. Ok. Nossa, tá top hein. Olha lá, tá o dia do lançamento aqui galera, do jogo. Nossa. Abril 3, 2020. Nossa, que da hora mano. Vamos ver que puxou o resto aqui. É, no campo de batalha, foto munição, blá blá blá. Ah, tá com uma coisa em verdinho. Ah é, ensinando como é que faz a... Esquema, tem uma escada desse lado. Tem alguma outra coisa desse lado aqui, vamos dar uma olhada. Não dá para descer. Vixe, é daquele lado mesmo. Ou não. Ah, é daquele lado lá mesmo então. São as propagandas bacanas aí. O que é o nome disso? Redstone Street. Então tá. Podia dar essa me tranca aí para mim, né mano. Opa, tem mais uma coisa aqui. Oh, isso é muito importante. Onde são? Uma caixinha aqui também, vamos ver. Não tem nada. Bom, vamos subir aí, vamos ver o que tem aí galera. Opa. Vamos tentar um pouco mais de volume da minha TV aqui, tá? E aí embaixo. Beleza. Agora ficou melhor. Caramba, mano, os gráficos tá muito louco, hein. Manchete. Ah... Não interessa isso. Opa. Opa. E como eu faço isso? Vamos começar a restaurar o poder. Eu vou navegar para a estaciona. Uma vez que você chegar na rua principal. Copie isso. Vamos fazer isso rápido. Como é que nós vamos fazer isso agora? Cara, já tem um monte de parafernalha aqui. Já que é para... Beleza, vamos combinar aqui. Vamos combinar. Somzinho, bacana. Acho que eu vou esperar. Para combinar as duas plantinhas. Vai que eu acho mais uma. Com cores diferentes. Aí eu já faço o meu esquema já. Cria de ervas. Blá, 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 blá. Duas ervas verdes. Mistura potência máxima. Três ervas verdes. Blá, blá, blá. Socorro. Gostei do bonequinho aqui. Dá um tiro nele aqui e quebra? Pior que quebra, rapaz. Não dá para mexer aqui pelo jeito. Oh, caramba. Caramba, já estou meio susto. Já estou correndo já. Não dá para mexer. Mais sobreviventes. Temos que levar esse trem. Já deu merda já. Oxi. Olha aí o pôr correndo de miro. Espera aí. Ih, rapaz. Que coisa. Você é vazado. Caramba, hein. Caramba. Por que você voltou para dentro? Agora eu vou matar você só de bronco. Só porque você mordeu eu. Nossa, mano. O cara não morre, não? Caramba. Esse aqui é um pedaço do maluco. Caralho, mano. Olha que louco. Mano, olha isso. Que da hora, mano. Não tem nada. É esse caminho mesmo que nós vamos seguir, então. Opa. Achei uma muniçãozinha. Tem alguém comendo alguém ali, mano. Vamos ver se é um tiro só. Já era, hein. Mano do céu. Caramba. Tô... Um pra cacete pra acertar o maluco aqui, hein. Caralho, que mira ruim que eu tô, mano. E a minha faquinha. E a minha faquinha. Uma facada aqui na munição, vai. Vai acabar rapidinho. Vai dar merda ali, né. Com certeza. Caralho. Eu cheguei na rua principal. Que lugar eu vou? Você vê uma grande trânsito de transmissão? Essa é a estaciona. Você tem que circular por um alí para sua direita para chegar lá. Você quer dizer a alí que está no fogo? Talvez. Talvez uma grande bebida de água como você pode deixar um pouco de fogo. Caralho. 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 Ai, perfeito. Meu irmão já morreu, a tire de polvo aqui ainda. Tipo agora, eu preciso tirar o cacete aqui. Pô, tem que ter munição de bobeira, hein? É, não é isso não. Eu vou ter que dar um divo nesses malucos aí. Rolé! Caramba, mano! Pronto. Já deu merda. Não querem ver, porque... Opa, isso aqui tem... Cadê? Falei que não queria ver, mas vai ter que ter o código, né? Dá já. Agora, como é que faz pra mim ver o meu... Ah, faz um bom tempo ali. Documentos aqui, ó. Às vezes tem alguma murmuração aqui, vai poder abrir o cofre ali, né? Não errada nenhuma. E esse maluco que vai levantar? Tá na cara, né? É... Não é possível acertar assim, né? Eu vou matar não, maluco. Sem bala. Vou dar um dedo aí no maluco aí. Ele não vai abrir a porta mesmo? Eu acho. Pensou o maluco que abre a porta e liga? Pelo amor de Deus. Cara, essa moia vai levantar, né? Tem uma cara também, né? Fecha a porta aí, Gui, pelo amor de Deus. Tem um tempo contando ali. Dez minutos. Será que deu tempo a cabo de outro? Hummm. Filha da Mãe! Ah, não deu rock não! Filha da Mãe! Vou usar essa plantinha aqui, senão eu vou pro saco. Ô, Filha da Mãe! Não, eu quero combinar só! Eu posso tomar mais uma mordida. Não sei se eu sou um cara que sou um maluco, hein? Mano, eu tô entrando em todas as portas. Eu sei! Tá na cara com esses bagulho! Filho da Mãe! Cara, eu tô ruim no tiro, hein? Não dá pra ver o mapa? Não dá pra ver nada, né? Não tem mapa nenhum. Ô, rapaz! A mangueira aqui, ó! Não dá pra ver nada. Ah, não tô sombrando. Não, não dá pra ver nada. Olha, olha. Doze aqui. Não dá nada. E olha, gente. Ih, agora não dá pra ver nada. não tem nada mano, a bolha doze ali, mano a mangueira não tem a porcaria, eu preciso pode expulsar a linha ali também caramba, que susto isso deve ser da companhia da companhia não tem nada não tem nada tem outro lado falou que vou levantar aqui não levantou lá e eu pensei que ia levantar ah não outro nossa esse daí foi uma só muito uma coisa aqui enfim brincadeira não um só em cima hein galera em cima da mãe mano olha que torno em cima da mãe a merda o cara dá um medo na porra desses bagulho aqui viu quem sabe quem ele vai levantar será que não vou achar o papo dele não vou achar um baú aqui ó parece um pergunta é tem alguma coisa de bom aqui? não tem nada será que dá para me combinar essa munição? vale sim o que eu ia falar vou gravar aqui se eu morrer eu volto por aqui mas não levantou não não vai ah mas de novo que susto caralho caralho que susto mano caralho caralho vou lá pegar a doze só que pronto E quando você chegar aqui também sou um corpo. Eu não sabia que isso ia acontecer. Estão fazendo merda aqui. Filha da mãe. Eu vou morrer antes de terminar o demo. Melhor da empresa. Quatro tiros só também. Quando vai alguma coisa. Não dá um medo desses... Ah, mas... Eu vou na cara. Eu vou fazer uma... Não vou nada. Vou picar a mula. Eu vou picar assim. Isso vai passar aqui. Ah, moleque. O que é que é o ovo, cara? Vou parar com esse negócio. Não tá dando certo não. Eu vou morrer. Eu vou pôr isso. Opa, tem um lugarzinho só. Vamos ver. Tem lugar pra pôr. Alguma coisa desse maluco, mais uma caixinha de todos. Fácil eu consigo. Pô de pera que eu não consigo... Deixar ele aqui, mano. Deixar isso. Caixinha de 12 é mais importante. Como que não é o Slip? Se eu tô acabando de recuperar a caixinha aqui, eu fiz a mão. Tinha uma caixinha de 12 aqui também. Deixar ele aqui. Vamos gastar os tiros de 12 aqui antes que eu morra. Vou ter que voltar tudo. Eu sou fela. Você não vai mais. Vou pegar. Vou pegar. Vamos ver. Vai lá na sua orelha. Eu não consigo usar. Nossa, mas de onde sai essa praga? Vou descarar daqui Tem mais dois tiros, eu ia jogar fora, mas não vou jogar não Vou descarar daqui Vou descarar daqui Vou descarar daqui Vamos ver o que agora Agora se deu tudo mesmo Agora vou descarar daqui E agora eu tô só o fio da rabiola, né? E agora eu não consigo fazer porcaria nenhuma aqui, vamos dar uma olhadinha no mato. O painel de controle, não, ele fecha o painel de controle que eu não vi, não, botadinha não entrar ali, não, 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 não dá pra mexer em porcaria nenhuma aqui. Uma coisa dá pra fazer, eu pegar aquela porcaria lá agora. Agora eu não sei pra onde eu vou. Ah, tinha uma plantinha aqui. Merlin. E o corpo da mulher ali, mano. E aí? E aí? E aí? E aí? Caramba, não tem ninguém aqui pra mim agora. Tá fechado. Ah, tinha um outro portinho aqui que eu não vi, mano. Eita porra, que merda é essa? Mano, o que é isso? Eu não faço, mano. Mas que caramba é esse? Mas vamos continuar. Agora eu sei porque eu joguei minha granada fora. Eita burrice, será que dá pra buscar? Que bosta! Ah, que bom! Eu tô com ela aqui. Nossa, eu tô sem a 12, mano. Eu vou assim mesmo, só com a pistola. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar. Ah! Cara, não dá pra fugir desse maluco aqui não, cara. Que foda, mano. Pô, daí é sacanagem, hein. Vou tentar fazer assim. Vou tentar correr ali pra... Que coiel estudadora ali pra eles? O que cou Kingsle funcionavaerem? Cablex? 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 Olha o queopex? Cablex? Cablex? Fique algum буде aí? Açaí está escrita! P sans perm橋... E aí Eu soube matei Pulo, 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 pulo Pulo, pulo Isso é um Não vai dar pra você Eu não vou dar pra você Eu não vou dar pra você Eu vou te quebrar você mano Cê é louco Acabou Que bosta mano Tempo da conclusão Meia hora de jogo Boas mortes Boneco destruído Nossa tem 20 boneco Bom galera Esse foi o game play aí do Resident Evil Vai tá disponível dia 3 de abril O jogo tá massa Tchau Tchau Tchau